Sou Mulher Nossa vida é uma teia E a gente se distancia Você não tá nem aí O que é ser mulher? O que é ser mulher é um desafio. A mulher ainda tem que provar o que é ser mulher. Meu pai cantava no coral, então ele acabou ensinando a gente a cantar com diafragma, ele também foi autodidata, ele tinha uma gaita que ele tirava os hinos ali da igreja, meu pai era bem inteligente, aí eu acabei indo pro lado, como diz na Adventista, pro mundo. Hoje eu já canto samba. A cantora Keltobi é assim, graças a Deus eu tô conseguindo passar o que eu gosto de fazer, de cantar, gosto de transmitir alegria pro povo, né? Isso é um dom de Deus que me deu. E é isso. Raquel de todo mundo. Nossa vida é uma teia E a gente se distancia Você não tá nem aí O meu piso, eu me transformo mesmo. O pessoal fala, Raquel, quando você pisa no palco não é você. Todo mundo fala, eu me incorporo mesmo assim, não sei, não sei o que acontece. Mas eu entro num clima que é inexplicável. Nossa, o que eu sinto, ah, eu sinto uma batucada do tambor entrando no corpo, todos os instrumentos, parece que vem lá do dedinho, do pé, até os meus cabelos. Eu gosto de ficar me envolvendo, né? Com o público, com quem tá tocando. É uma energia assim que não tem que explicar. Guerreira, sou mulher absoluta, nunca desço do meu salto, se não perco a luta, quem me guia nessa terra, é minha linda oiá, nas batalhas dessa mata, os caminhos de encontrar. Se transformou com uma mulher, ah, minha mãe, né? Minha mãe era bem guerreira, ela sempre foi casada, mas sempre, a minha mãe sempre foi uma pessoa de linha de frente, cara. Tinha coisas até que era pra um homem fazer, minha mãe fazia, né? Então minha mãe era muito guerreira, né? E quando a gente tava sem necessidade já, ela era uma pessoa que olhava pro lado, olhava pro outro, saia de dentro de casa, e quando ela veio, uma, duas horas já resolveu o problema, ela tava com coisa, tava com feijão, já tava com as folhas lá, pega lá no meio do mato. E é isso que ela fazia, ia pegar serraia, ia pegar taioba, ia te comer. E acho que é isso, né? Minha mãe, a estrutura mulher ali, eu penso muito nela. Mas a nega só quer sambar, ela vem e quer sambar. Essa nega só quer sambar, ela chega e quer sambar. Eu quero continuar cantando. Eu quero continuar cantando até meus últimos dias. E eu quero deixar ouvir isso. Se der certo, amei. Se não der certo, já está dando certo, porque eu tô fazendo com a voz. Recatar. Resgatando Raízes tá muito interessante aqui na Favela da Paz. O pessoal me abraçou, tá apostando em mim e eu aposto neles também. Eu acredito no Resgatando Raízes. Eu sou e estou o Resgatando Raízes. Mas a nega só quer sambar, ela vem e quer sambar. Essa nega só quer sambar, ela chega e quer sambar. Quando ela vem pro pagode a gente diz, como é que pode? Essa nega é de lascar. Chega com esse sorriso rasgado, no pé traz um samba marcado, o brilho de estrela no olhar. Mas quando, quando ela vem pro pagode a gente diz, como é que pode? Essa nega é de lascar, é de lascar. Chega com esse sorriso rasgado, no pé traz um samba marcado, o brilho de estrela no olhar. Mas a nega só quer sambar, ela vem e quer sambar. Ela vem e quer sambar, essa nega só quer sambar. Quando ela vem pro pagode a gente diz Como é que pode essa negão? É de lascar, é de lascar Chega com esse sorriso rasgado No pé traz um samba marcado O brilho estrela no olhar Mas quando? Quando ela vem pro pagode a gente diz Como é que pode? Essa nega é de lascar, é de lascar Chega com esse sorriso rasgado No pé traz um samba marcado O brilho estrela no olhar Mas a nega só quer sambar Ela vem e quer sambar Essa nega só quer sambar Ela chega e quer sambar Mas a nega só quer sambar Ela vem e quer sambar Mas a nega só quer sambar Ela chega e quer sambar Mas quando? Quando ela vem pro pagode a gente diz Como é que pode? Como é que pode?